O periódico vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da UFSM, o Cadernos de Comunicação, está recebendo artigos para montar o dossiê Tragégia de Santa Maria, referente ao caso do incêndio na Boate Kiss, de janeiro de 2013. Professora Ada, a senhora então que é a editora convidada dessa edição. Pode contar para a gente que áreas do conhecimento vão ser contempladas nesse dossiê? O entendimento do editor, do professor Flavie, e da editora gerente, a professora Cristina, foi de que nessa edição a gente trabalharia com uma proposta diferente do que normalmente o Cadernos trabalha, que são artigos em comunicação. Desta vez nós vamos aceitar artigos de diversas áreas do conhecimento que versem sobre o tema da tragédia. Anteriormente nós trabalhamos em dois livros sobre a mediatização da tragédia. Desta vez então vamos trabalhar com um dossiê que contemple artigos que tratem do acontecimento, tragédia e seus desdobramentos entre familiares, vítimas e sociedade em geral, entre os profissionais que trabalharam e as diversas áreas do conhecimento que foram mobilizadas em função desse acontecimento. E para fazer a seleção desses artigos, quem vai compor o comitê? Vai ser pessoas só da comunicação, como já é do Cadernos, ou vai contemplar outras áreas também? Sim, em função da oportunidade de termos uma edição multidisciplinar, nós pensamos que a seleção deverá também contemplar um comitê multidisciplinar. Então, em função da demanda, das submissões que nós recebermos, nós vamos ter que acionar e solicitar a atividade de pareceristas, de revisores das áreas do conhecimento pertinentes ao tema abordado no artigo submetido. E quem tem interesse em, então, submeter os artigos e aonde que entra? Qual o site? Qual o portal? O Cadernos tem edição online, dessa vez também terá uma edição impressa em função desse evento comemorativo do dossiê. Ele está online, hospedado no portal de periódicos da UFSM. Ele é facilmente localizável, porque ele possui todas as suas edições desde o ano de 1996, digitalizadas. E os autores vão encontrar as orientações no portal do Cadernos de Comunicação. Lembrando, então, que a submissão dos trabalhos vai até dia 10 de novembro através do sistema online do Cadernos de Comunicação. Então, vamos lá.